Oi, olá, tudo bem? Estamos aqui para mais uma live do Sesc São Caetano. Vamos aguardar o pessoal entrar. Valéria, tudo bem? Lourdes, Joe, quem mais? Vamos lá. Bem, hoje iremos trabalhar estepe, né? Então, assim, quem tiver um tapetinho aí como este aqui, ó, vocês estão vendo? Um tapetinho que seja antiderrapante, vocês peguem para a gente usar como marcação. Oi, Paty! Se vocês não tiverem um tapetinho, pode fazer uma marcação com a fita crepe no chão, para a gente fazer de conta que é um estepe, tá? Ou pode fazer a marcação imaginária mesmo, tá bom? Não vai ter problema nenhum, tá? Então, a gente vai trabalhar um pouquinho de estepe e depois a gente vai trabalhar o... vamos fazer um pouquinho de abdominal, tá? Eu sou a Magda, como já disse, educadora do Sesc São Caetano. Sejam bem-vindos. Vamos lá? Vou colocar o som e aí vocês me dão um ok, me falam se está alto, se está baixo, tá? Eu vou colocar ele aqui bem pertinho. A gente aquece um pouquinho e depois eu desativo os comentários, tá bom? Oi, Silvia, Judite, Delma. O que vocês acham do som? Está muito alto, né? Está bem aqui próximo do som. Manda um joinha aí para mim. Seu olhindo, saudade, seu olhindo. Estão escutando? Sim ou não? Tá bom, né? Então, vamos aquecer um pouquinho. No lugar. Só marchando, marchando, marchando um pouco. Inspira, expira. Inspira e expira. Lembra que a gente sempre, sempre, sempre está prolongando a respiração. Se você ainda não pegou a sua garrafinha de água, vai aquecendo. Corre lá e pega, tá? Ó, só o ombro. Inspira, expira, expira, expira. Lembra de manter a barriga para dentro, o sangue, o dobro. Força. Agacha e volta para esquentar. Respira, respira. De vez em quando eu limbaço, porque o meu celular não sei porque ele limba. Mas vocês vão embora. Agacha e volta. Tá bom o som? Ok, deixa eu tirar os comentários já, então. É, né, China? Vamos lá? Sobe, joelho um pouquinho. Respira. Só para esquentar. Gira lá para fora. Gira, respira. Se não dá para ir no ritmo da música, não tem problema. Vai no seu ritmo, tá bom? Ó o braço. Respira, respira. Vamos afastar a perna e ficar um pouquinho lá, ó. Lateral, lateral. Pernas afastadas. Respira, respira. Lateral, lateral. Segura o lado. Segura, de lado. E fica. Respirando. Passo braço. Relasa o pescoço. Fica e fica. Próximo lado. E cita. Volta. Leva lá em cima o braço. Cresce, cresce. Inspira, expira. Montou. Segura a pontinha do pé lá atrás. Se precisar, apoia o vulgar. Se não, fica aqui. Segura. Aê. Troca a perna. Contra a espelha e o abdômen. Aê. Voltou. Deixa uma perna à frente e a outra atrás. As mãos apoiam aqui, ó, no joelho. Calcanhar, sai de cima e volta. Respira, foram cinco. Seis. Sete. Oito. Segura e fica. Troca a perna. Calcanhar. Sai e volta. Sai e volta. Respira. Segurou. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Voltou. Vamos pegar o nosso step imaginário. Depois a gente vai fazer abdominal, precisa do colchãozinho, que eles têm, tá? Um tapetinho, tá? Vamos começar aqui só para esquentar. Marca calcanhar. Calcanhar. Lá no tapete. Respirando. Inspira. Expira. Calcanhar. Calcanhar. Vamos fazer o primeiro passo. O primeiro passo, a gente vai começar com a perna direita. Só vai subir e voltar. Ok? Com a perna direita. Cinco. Seis. Sete. Oito. Vou tocar a perna. Um. Esquerda sobe, tá bom? Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Fica lá. Respira. Vamos fazer tudo de novo. Tá muito fácil. O passo um. Começa com a perna direita. Dois. Três. Quatro. Vai no ritmo. Cinco. Três. Sete. Oito. Troca a perna. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Vai trocar o passo. Um. Dois. Joelho lateral. Um. Dois. Pisa no cantinho do tapete. E soa. Um. Dois. Foram três. Um. Dois. Um. Dois. Foram quatro. Uh! Cinco. A música para vocês não. Seis. Sete. Oito. Sobe e desce de novo. O primeiro. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Troca a perna. Um. Dois. Três. Respirando. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Passo dois. Joelho. Um. Dois. Um. Dois. Foram dois. Agora. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Contraia o abdômen. Sobe esse joelho. Seis. Três. 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 Oito. Vai trocar. Agora eu vou trocar lá no meu pé, lá atrás, ó. Esse é o exercício três. Toca lá no pé. Toca. Só para aprender, ó. Lá atrás. Cruza a perna atrás. Força. Força. Cruza. 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 Cruzou. E o último. Voltamos para o primeiro. Sobe e desce. Um. Sobe e desce. Dois. Sobe e desce. Três. Sobe e desce. Vai trocar a perna. Um. Dois. Só quatro vezes. Três. Quatro. O joelho. Um. Dois. Um. Dois. E uma vez. Um. Dois. Um. Dois. Força. Um. Dois. Um. Dois. Duas vezes. Vai trocar. Olha lá. Tentinho atrás. Força. Um. Dois. Dois. Três. Três. Quatro. Quatro. O primeiro com a direita. Um. Dois. Respira. Três. Quatro. Troca a perna. Um. Dois. Continua. Três. Quatro. Vai trocar. Joelho. Um. Dois. Um. Dois. Um. Dois. Dois. Olhem. Três. Qual que é agora? Uh! Pezinho. 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 Calma. Já estou com sede. Estou com calor. Respirou. Anda um pouquinho. Bebe uma aguinha. Respira. Está calor aí? Respira que a gente vai continuar. Tá? Pele uma água. E vamos voltar. Tá bom? Vamos colocar mais um passo novo, ó. Você vai pisar com a direita e vai chutar. Pisa com a esquerda e chuta. O tapete não pode ficar escorregando no chão. Pode escorregar muito. Para não correr risco de cair. Se não der para fazer com o tapete também que está escorregando demais, faça em ele, tá bom? Vamos lá. Pisou. Pisou, chutou. Foram dois. Dois. Três. Três. Continua. Quatro. Quatro. Cinco. Cinco. Seis. Seis. Sete. Sete. A última. Oito. Oito. Sobe. Desce com a direita. Dois. Três. Quatro. Troca a perna. Esquerda. Dois. Três. Quatro. Troca lá. E foi. Duas vezes o joelho. Dois. Respirando. Três. Quatro. Quatro. Vai pisar o pezinho lá atrás. Um. Um. Dois. Dois. Três. Três. Quatro. Quatro. Chuta a frente. Dois. Três. 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 Quatro. Quatro. Respira. Tá tudo bem aí? Não consigo ouvir vocês. Tá tudo bem? Respirando. Se cansou demais, tá muito calor, anda um pouquinho. Tá? Anda um pouquinho e respira. O último foi chutando. O último foi chutando. A gente vai colocar mais um agora, ó. Eu vou entrar. Vou passar para a direita. Passar para a esquerda. Voltar para trás. Passo a mesma coisa para o outro lado. Do lado esquerdo. Entro com a esquerda. Vou para a esquerda. Passo ao meio. Troco o lado. Volto atrás. Repito com a direita. Entro. Saio. Passo lá para o outro lado. Volto para o lugar. Troco a perna. Entro. Volto para o lugar. Troco a perna. Passo para o lado. E volto para o outro lado. Volto para o outro lado. Troco a perna. Volto para o outro lado. Para o outro lado. Tudo bem? Vamos fazer tudo até aí? Quatro vezes de cada um, tá bom? Só quatro vezes. Respira. Respira. Prepara. E foi. Um, dois, três, quatro. Troca a perna. Um, dois, três, quatro. Lateral, joelho. Um, dois, um, dois. Um, dois, um, dois. E agora? Pezinho lá atrás. Pezinho lá para trás. Uh! 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 O último. Chuta a frente. Um. Um. Dois. Dois. Três. Três. Quatro. Quatro. Vai entrar com a direita e passar para a lateral. Vai. Passa. E volta para o lugar esquerda. Vai. Passa. E volta para o lugar direita. Sobe. Troca. Volta para o lugar esquerda. Sobe. Volta para o lugar. Respira. Respira. Tudo bem? Vamos incluir mais um? Quando a gente termina esse aqui que voltou para o lugar, agora a gente vai subir. Agora a gente vai subir. Ó. Toco e volto. Toco e volto. Toco e volto. E vou trocar o lado. Toco e volto. Subo e desço. Subo e desço. E vou trocar o lado. Subo. Dois. Três. Quatro. Troco e troco o lado. E um. Dois. Três. Quatro. E volto para o primeiro. Vamos embora? Primeiro. Respira. Troco a perna esquerda. Um. Dois. Três. Quatro. Joelho. Um. Dois. Um. Dois. Com três bidones. Respira. Qual que é o próximo? Pezinho lá atrás. Uh. Três. Três. Quatro. Quatro. Chuto lá na frente. Um. Um. Dois. Dois. Três. Três. Quatro. Quatro. Vou entrar com a direita. E vou passar para o outro lado. Volto. Dois. Troco. De lado. E volto. Eu fui só para a direita, né? Não tem problema. Agora a gente vai só com a esquerda agora, ó. Esquerda. Troco. Para o lado. E volto. Com a esquerda. Subi com a esquerda. Passo. Volto para o lugar. A última. Volto para o lugar e vou lá, ó. Um. Um. Dois. Dois. Três. Três. Quatro. Troco o lado. Um. Um. Três. Quatro. Troco o lado. E um. Dois. Três. Vai aumentar o ritmo. Quatro. Troco o lado. E um. Um. Dois. Três. Quatro. Vou para o primeiro. Um. Dois. Três. Quatro. Troco a perna e vou. Um. Dois. Três. Quatro. O joelho. Duas vezes. Respira. Dois. Dois. Três. Três. Quatro. Respira. Quatro. Qual que é o próximo? Qual que é o próximo? Oh, 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 oh. Mais um. Dois. Dois. Três. Três. Quatro. Quatro. Vou chutar lá na frente. Chuto. Dois. Dois. Três. Três. Quatro. Quatro. Vou entrar com a direita e passar para a direita. Passo para a esquerda. Volto lá para trás. Entro com a esquerda. Passo para a direita. Volto para trás. Entro com a direita. Continua. Respirando. Está com calor. Bebe água. Mais uma. Respira. Pisa e volta. Pisa e volta. Pisa e volta. A última. Troca o lado. Piso. De volta. Piso. De volta. Piso. De volta. Piso e troca o lado. Um. Dois. Três. Quatro. Troca o lado. E um. Dois. Três. Quatro. E vou ficar no meu lugar. Vou ficar no meu lugar. Respirando. Respirando. Bebe água. Está super tranquilo, né? Respira. Respira. Está acabando essa parte. Só mais um pouquinho e a gente vai para o chão. Vamos colocar mais um? Vamos lá? O próximo. Vamos passar com a direita. Voltar com a direita. Passo com a direita e volto com a direita, ok? Quatro vezes. Trocamos a perna. Passo com a esquerda. Volto com a esquerda. De novo, direita. Passo e passo. Volto e volto. Opa! Passo e passo. Volto e volto. Passo e passo. Vou trocar a perna esquerda. Um. Um. Esquerda. Dois. Dois. Um. Um. Dois. Dois. Esquerda. Pisa. 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 E volta. Respira. 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 Tá acabando aí? Não! Primeiro, hein? Quatro de cada. Depois a gente vai fazer dois de cada, tá bom? Prepara. Cinco. Seis. Sete. E foi. Um. Dois. Três. Quatro. Troca a perna. E um. Dois. Três. Quatro. Lateral joelho. Um. Dois. Três. Último. Quatro. Vamos trocar o exercício. Qual que é? Pisa e chuta? Ai, ai, ai. Tô esquecendo. Pisa e chuta. Último. Eu esqueci, né? Esqueci desse aqui. Vamos lá. Volta pra ele. Sem problema. Vamos trabalhar a cabeça. Três. Último. Segura ela atrás. Segura. Vamos chutar agora. Pisa e chuta. Um. Dois. Dois. Três. Três. Quatro. Quatro. Vai entrar e vai para a direita. Passa pelo meio. E volta para o lugar. Pisa e esquerda agora. Troca de lugar. Volta. Atrás. Troca a perna. Passa. Volta. Troca a perna. E volta. Risou. Um. Dois. Três. Quatro. Troca o lado. E um. Dois. Três. Quatro. Troca o lado. E um. Dois. Três. Quatro. Troca o lado. E um. Dois. Três. Quatro. Vai passar para frente com a direita. E voltar. Vai passar para frente com a direita. E voltar. Só mais uma vez. Troca a perna. Vai. Segunda. Terceira. E a quarta. Foi. Foi. Voltou. Voltou. Respira. Respira. Se precisar, bebe uma aguinha. Que agora a gente vai fazer duas vezes. Ok? Duas de cada. E aí a gente vai para a filhão. Respira. Vamos lá. Essa música tem que ajudar. Deixa eu voltar aqui um pouco. Vamos lá. Cinco. Seis. Sete. Vai entrar. Na direita. Um. Dois. Esquerda. Um. Dois. Lateral. Joelho. Um. Dois. Só mais um de cada. Um. Dois. Um. Dois. Pé lá atrás. Dois. E dois. Qual que é agora? Esquerda. Vai na mão. Chutei. Entre e chuto. Entre e chuto. Entre e chuto. Entre e chuto. Agora eu passo para a lateral. Volto para o lugar. Passo para a lateral. Volto para o lugar. Vamos trocar a perna. Esquerda. Passei. Voltei. Esquerda de novo. Voltei. Piso. E volto. Piso. E volto. Troco o lado. Piso e volto. Troco o lado. Um. Dois. Troco o lado. Um. Dois. E vou passar para frente com a direita. Voltar com a direita. De novo. Passo para a direita. Volto para a direita. Agora esquerda. Passo. Passo. E volto. E volto. Passo. Passo. E volto. E volto. Respiro. Respiro. E ando. E ando. Espero que vocês tenham feito comigo. Está um pouco calor, né? Bebe uma aguinha aí. Um pouquinho quente só. Bebe uma água. Respira um pouquinho. Pega o seu colchonete que a gente vai para o chão agora, tá bom? Vamos descansar. Vamos descansar fazendo abdominal. Beleza? Pega o seu tapetinho ou o seu colchonete. Cadê os corações? Ai, acho que não está muito bom. Não tem coração. Não tem coração porque está fazendo aula, né? Então, está ótimo. Ó. Vamos fazer abdominal supra. Entende? Simples, ok? Deixa as duas mãos lá na cabeça. Você vai levar, ó, a mão direita lá no joelho esquerdo. A mão esquerda. Ó quanto o coração. Valeu. A mão esquerda no joelho direito. Vamos lá? Valendo. Solta o ar e inspira. Um. Dois. Solta o ar e inspira. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Vai cruzando as mãos. Dez. Dez. Só mais. Cinco. Quatro. Três. Dois. Uh! Descansou. Respira, respira. Deixa eu desembantar. Respira. Descansa um pouquinho, tá? Deixa eu chegar mais pra frente aqui pra ver se não embaixo. Mas não tem jeito. Meu celular, ele sempre embaixo. Deixa eu colocar a mão aqui pra ele focar. Pronto. Vamos repetir. O mesmo. Descansa um pouquinho que a gente vai fazer de novo. Descansa e mantém o abdômen sempre contraído e fazer a respiração o tempo todo. Inspira pelo nariz e respira pela boca. Mais uma vez. Prepara. E for. Direita e esquerda. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Com crédito, homem. Nove. Dez. Mais dez. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Cruza o braço. Ó, a mão vai tocar lá na perna. Dois. Uh! Aê, descansa um pouquinho. Abraça as tuas pernas enquanto você descansa. Mantenha o queixo alinhado ao peito. Respira e fica. Se precisar, bebe mais umas linhas. Lembra da respiração e lembra de manter o abdômen sempre contraído. Vamos trocar. A cabeça pode ficar apoiada no chão, ok? Sobe os joelhos. Você vai trazer os dois joelhos na linha do peito e voltar. Lembra que a mão tá empurrando o chão e o queixo tá na linha do peito. Prepara. E vai. Traz pra você e volta. Dois. Três. Se tiver fácil, alonga. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Mais dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Desce perna direita. Desce perna esquerda. Descansa um pouquinho. Vamos repetir esse daí também, mais uma vez, tá? Sobe perna direita, sobe perna esquerda. Abaixa os ombros e puxa com as mãos de trás. Um. Dois. Três. Solta o ar quando a perna vem. Solta o ar. Seis. Dois. Sete. Oito. Nove. Dez. Mais dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Desce perna direita. Desce perna esquerda. Abraça. Segura. Volta devagar. Deixa eu ver se a música acabou. Não, temos mais música. Vamos deitar agora de ladinho. De ladinho, tá? Pode deixar o braço alongado se você quiser. Aqui eu não consigo, por isso que eu tô deixando o meu braço aqui flexionado, ok? Deixa a mão pertinho da orelha. Perna de cima alongada. A outra bem na perna. Contrai bem o abdômen, ó. Tem que ficar essa partezinha aqui, tem que ficar desengostada do chão. Não pode ficar achatada no chão, tá? Põe a barriga pra dentro. Você vai soltando lá. E a perna vem lá pro secão. Força. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Segura e fica. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Voltou. Troca lado. Vamos trocar de lado. A mesma coisa. Com o pé no abdômen, a perna de cima alongada. Prepara. E foi. Um. Dois. Três. Força. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Segura e fica. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Voltou. Descanse um pouquinho. Vamos trocar. Já fazer a última de cada lado. Tá bom? Descansa um pouquinho. Prepara. E foi. Um. Dois. Contra a bigona. Três. Respira. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez, segura e pica. Nove, dez. Voltou. Troca o ovo. A última, hein? Prepara. E um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Respiramos. Oito. Nove. Dez. Segura. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Força. Sete. Oito. Nove. Dez. Descanse um pouquinho. Respira. E vai subindo devagar. Respira, respira. Uh! Esquentou bem? Acho que sim, né? Leva o pescoço. Para um lado. E para o outro. Por cima do ombro direito, volta. Por cima do ombro esquerdo. Aê? Inspira o meu lá em cima. Cresce. Cresce, cresce, cresce. Volta devagar. Lá na frente. Alonga. Alonga. Cresce, cresce, cresce. Volta. Não tem a vitória nem contraído. Segura. Aê, voltou. Alonga as duas pernas lá para frente. Inspira lá em cima. Quando soltar o ar. Relaxa o pescoço. Segura o pé lá na frente. Respira. Respira. Volta devagar. Aê? Rapóia para o direito. Pé esquerdo. Sobe devagar de perrolando. A cabeça é a última chica lá em cima. Um. Faz o movimento que você quiser. Dá uma espiritada gostosa. Um. E relaxa. Bebe água. Valeu. Por hoje é só. Vamos ativar os comentários novamente. Respira, respira. Bebe uma aguinha. Valeu, pessoal. Tô descabelada, né? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Suado um pouco. Que todos tenham conseguido fazer, né? Lembrando que amanhã a live é pelo Facebook. Às 10 da manhã. Obrigada, Delma. Será com a Fátima, tá? Amanhã será alongamento com o bastão. Tá? Fátima. Valeu, pessoal. Obrigada pela presença de todos. Obrigada. E até a próxima. Se Deus quiser. Tá bom? Beijão pra vocês. Tchau, seu lindo. Judite. Marinha. Eu gosto de ficar olhando. Lourdes. Ai, Vandinha. Tchau, tchau, gente. Valeu. Beijo. Vai, Lene. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.